Eu sempre disse aqui pra vocês, senhores, que não adiantava nós batermos de frente contra o sistema. Porque, às vezes, eu vejo uns comentários dizendo que falta mobilização dos homens, blá blá blá. Quer dizer, o cara quer passeatas, eleger políticos. Eu disse que isso aí, se fosse viável, porque nós já estamos em ponto de não retorno, se fosse viável isso, levaria décadas. Nós não temos mais esse tema. E a mobilização nós já estamos fazendo. Os caras não entendem. Os caras não entendem de estratégia de mudança de mentalidade. De mobilização, através de ideias. Os caras acham que é apenas ir lá, bater de frente. Vai bater de frente com quem não quer negociar com você? Vocês já têm provas disso. O que aconteceu com quem tentou negociar? Não conseguiram nada. Porque o sistema feminista está enraizado. Ele está em todos os setores. Ele não vai negociar. Ele não vai abrir mão. Isso é uma bobagem pensar nisso. Então, nós temos que ir por outros meios. Através de uma inanição do aparato governamental. Agora, logicamente, isso pode acarretar que vai prejudicar todo mundo. Então, eu sempre faço o apelo que vocês, homens, não desperdiciem dinheiro. Façam de tudo para salvar as suas vidas. Porque esse sistema, do jeito que está, ele não tem futuro. Futuro é de degradação. Então, vejam só o que o governo está aprontando. O governo anuncia vale de 400 reais para domésticas e donas de casa. Olha aí aquela velha reivindicação feminista sobre o trabalho não remunerado doméstico. Olhem só. Uma notícia promissora para as donas de casa e trabalhadoras domésticas chegou esta semana. O governo federal está aperfeiçoando um plano que pode beneficiar muitas famílias brasileiras. A proposta em discussão pretende adicionar um bônus de 400 reais ao programa Bolsa Família, proporcionando um apoio financeiro adicional às mulheres que se dedicam exclusivamente aos afazeres domésticos e ao cuidado familiar, sem remuneração formal. E agora, da onde que sairá esse dinheiro? Então, assim, o aceleracionismo, como alguns gostam, que entre em ação, ele não pode ser de qualquer jeito. Por quê? Porque nós ainda temos muitos anos ainda pela frente. Então, se acelerar demais, nós vamos ser pegos ainda com muitos anos de vida pela frente. E nós vamos ser prejudicados. Imagine quem aí está com vinte e poucos anos. Porque uma coisa é aprovar uma lei que, por mais esdrúxula que seja, mas lá na dambalada, não é não. Então, a mulher que se queixar de algum tipo, que ela achar que é assédio, o cara vai ser retirado da balada. Isso não afeta nós, despertos. Porque nós não vamos frequentar essa balada. Agora, quando envolve dinheiro, aí a coisa muda de figura. Porque aí nós vamos bancar isso, indiretamente. E o nosso poder aquisitivo, que já está corroído, vai corroer ainda mais. Então, é por isso que eu sou contrário a um aceleracionismo de modo feito às pressas. Porque isso vai afetar nós. Estamos longe dos relacionamentos. Então, essa medida está sendo considerada uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho, muitas vezes invisível, realizado por milhares de mulheres em todo o país. E o trabalho que os homens fazem, que é invisível, conserto de casa, manutenção da casa, limpeza do pátio. Isso não conta. Claro que não conta. Quem é que está dominando o sistema? Feministas. Agenda feminista. Atualmente, as autoridades estão trabalhando na definição de critérios de elegibilidade para esse benefício adicional. Espera-se que as mulheres que já fazem parte do Bolsa Família sejam as primeiras a ser contempladas, desde que demonstrem não possuir qualquer renda formal. Tomas Solal já descreveu em seu livro, Magnífico, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, que em nenhum lugar as ações afirmativas deram certo. Elas dão certo no começo, mas a longo prazo elas mais prejudicaram do que ajudaram. Só que, infelizmente, as coisas agora são por vias ideológicas, não mais por vias técnicas. Embora os detalhes ainda estejam sendo finalizados, já se entende que o valor do bônus poderá variar conforme o número de dependentes de cada família e as condições socioeconômicas das beneficiárias. Olha as M-Sols aí. Esta variabilidade visa atender de forma mais eficaz as necessidades específicas de cada núcleo familiar, focando nos que mais precisa. Como o bônus contribui para a economia familiar? O bônus focado em donas de casa e domésticas no âmbito do Bolsa Família é visto como um importante reconhecimento do papel socioeconômico que essas mulheres desempenham. Além do benefício prático, o suporte financeiro adicional pode ajudar significativamente na melhoria do bem-estar econômico dessas famílias, possibilitando melhor planejamento e qualidade de vida. Bom, teve outro economista que disse que não existe almoço grátis. Então, esse pseudo-benefício vai ser retirado de outras pessoas que já não estão bem. Pessoas que já não estão bem vão ser mais sugadas ainda para beneficiar outras. é querer retirar leite de pedra. O governo federal anunciou que nos próximos meses, após as finalizações dos critérios e dos ajustes necessários, todos os detalhes serão comunicados à população. As donas de casa e as trabalhadoras domésticas que esperam pela aprovação desse bônus devem ficar atentas aos anúncios futuros para não perder a oportunidade de se beneficiarem desse apoio adicional. Impacto social da medida É inegável que a inclusão desse bônus no Bolsa Família poderia transformar a realidade de muitas mulheres. Esse reconhecimento financeiro do trabalho não remunerado que realiza no dia a dia traz não apenas um alívio econômico, mas também um fortalecimento para a luta pela igualdade de gênero. Olha aqui o feminismo, está aqui o feminismo na matéria, meus caros. Ele está em todas. Igualdade de gênero. Como se as mulheres já não estivessem em um patamar acima dos homens. Como se nós já não fôssemos uma subclasse. Mas não, elas ainda batem na tecla que estão em desvantagem. A expectativa é que outras iniciativas semelhantes possam ser implementadas. Visando a valorização do trabalho feminino em todas as suas formas. É só isso. É só isso que falam. Não tem mais problema nenhum no Brasil. É só benefício para mulheres. O bônus de R$ 400 representa mais do que uma ajuda financeira. É também uma forma de visibilidade e valorização das mulheres no cenário econômico e social do Brasil. Este é um passo importante rumo ao reconhecimento do papel fundamental que as donas de casa e domésticas desempenham dentro de suas famílias e da sociedade como um todo. Ou seja, A melhor redistribuição de renda é emprego. Não é retirar já de quem está aqui, enterrado em impostos. Não é retirando desse pessoal e dando para os outros que as coisas vão melhorar através de criação de empregos. Agora, eu tenho uma notícia triste para dizer para vocês. Não esperem que o Brasil vá se desenvolver. Para que criem-se empregos e tal. Apesar de eu ter achado matérias que o Brasil em 2050 será a quarta economia do mundo. Eu não sei de onde é que os caras tiram isso aí. Realmente, né? São economistas, né? Imagine. Então, tratem, meus caros, de tentar ir para uma área técnica. Faculdade já não adianta mais. e não gastar dinheiro em supérfluos. E imaginem se vocês casarem. Como é que vocês vão ficar? Com mulher e filhos. E aí, quando estão casados, estão atolados em dívidas. Aí, quando se separam, perdem tudo o que construíram. E ainda vão ficar pagando uma pensão por mês. Aí é que vocês não vão para frente. A não ser que vocês estejam muito bem. Mas, se for a média do brasileiro, vai se arrebentar. Então, novamente, nada de entrar em relacionamento sério hoje em dia. com essas medidas aqui sendo implementadas, eu ainda vejo certos sujeitos delirando, dizendo que vão acabar com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está sendo implementada como currículo escolar em estados e municípios. ela está aumentando. Ela está aumentando. Ela está sendo... Eles estão agindo de forma a deixar ela mais visível. E ainda tem uns delirantes que acham que vão derrubar a Lei Maria da Penha. Realmente, o Brasil é um país de pessoas que não batem bem da cabeça. Era esse o meu recado por hoje, senhores. Aprontem os seus bolsos para mais uma mordida aí em impostos. Até mais. Tchau.